Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje faremos mais um teste com o quadro Aconteceu Comigo. Para quem não conhece, se trata de experiências de pessoas nas quais recebo por e-mail e alguns faço virar vídeo. Ninguém precisa acreditar, nem eu, mas todos devemos respeitar. O e-mail é de Renata Moura, ela é professora, tem 35 anos de idade e possui um canal no Youtube que se chama Mundo Sinistro Filmes e Contos e ela diz o seguinte Olá Wagner, conheci Semaral há pouco tempo e assim como você recebo inúmeros relatos e por isso lhe mando algo que aconteceu comigo. Tudo aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade e minha irmã 4 anos. Estávamos na sala jantando, só nós duas, meus pais como sempre jantam um pouco mais tarde. Me lembro que quando terminamos de comer minha mãe pediu para que eu recolhesse os pratos e talheres e levasse até a pia. Iria de boa se a pia não ficasse na área de serviço que dava acesso ao quintal. Morávamos em uma casa que parecia aquelas casas antigas do interior, sabe? Mais ou menos assim, terraço, sala, dois quartos, cozinha e uma porta de madeira na cozinha daquelas divididas pela metade que a pessoa pode abrir por cima ou por baixo. Nossa cozinha era pequena, a pia ficava na área de serviço ao lado do tanque e tal área que dava acesso à área de quintal. No quintal tinha um pé de abacate, algumas roseiras e uma pequena e humilde plantação de milho. Wagner me lembro como se fosse hoje. A grade da área de serviço estava aberta. Quando fui colocar os pratos na pia escutei um barulho na plantação de milho. Ouvi alguns passos. Era como se alguém estivesse pisando em folhas secas. Não queria olhar, mas como a maioria das pessoas eu sou curioso. Eu olhei, mas eu me arrependi. Vi uma criatura clara que estava com um vestido branco e liso que chegava até o chão. Não consegui ver se tinha cabelos porque estava muito, muito claro. Parecia uma áurea, sabe? Uma energia ao redor da criatura. Também não consegui identificar se era homem ou mulher. Se era um fantasma ou realmente uma manifestação alienígena. Só sei que fiquei lá, parada e na mesma hora comecei a rezar internamente para que aquilo realmente fosse uma alucinação. O ser era comprido e magro, mas também não consegui ver seu rosto. A energia foi diminuindo e novamente ficou tudo escuro, mas ela ainda estava lá. De repente minha irmã chegou e disse que minha mãe estava me chamando. Quando olhei para o ser, ele não estava mais lá. A criatura havia desaparecido. Naquele instante eu realmente acreditei que fosse uma alucinação. Até que quando eu olhei para minha irmã, ela estava com os olhos arregalados. E me disse, Renata, o que era aquilo? Gelei na mesma hora, porque era a confirmação. A confirmação de que realmente ela também viu a criatura. Não dá para saber o que era. Que criatura era aquela? Que energia era aquela? Com receio, meu pai foi lá fora olhar, mas não viu nada demais. No dia seguinte não havia pegadas, nem nada que pudesse comprovar a visita daquele ser no meu quintal. Wagner, eu sei o que vi. E o pior, ao longo dos anos essas manifestações aconteceram comigo várias vezes, muitas vezes, tanto para mim quanto para minha irmã. Eu não acreditava em nada disso, até acontecer comigo. Olá Renata, agradeço pelo seu relato e submeto aos amigos do canal que têm mais condições e conhecimentos para avaliar do que eu. Como sempre, não esqueça o like, compartilhe para fortalecer a amizade e quem quiser, dê uma passada no canal da Renata Moura, o canal Mundo Sinistro Filmes e Contos. Forte abraço e até a próxima.